Isto, como em todas as áreas, é um trabalho que quando se faz por gosto, as coisas correm bem e até os animais parecem que vão sempre atrás do dono. E vejo aqui que o senhor passa a mão em qualquer uma das vacas, isso é sinal de que são bem tratadas. Isso é sinal de que são bem tratadas, são cariões, uísques também gostam de carinhos, não há aqui pancadas com povos, que me vejo muita gente aí com a vaca presa na máquina de alta pancadaria, já vi isso. Aqui não, aqui eu estimo isso, mais que estimo na minha vida. O senhor Emanuel Terraçada, senhor Emanuel, é natural de onde? Da terceira. E como é que vai parar aqui à Ilha do Pico? Eu estive aqui uma vez, gostei muito de vir e receio. Vem da Ilha Terceira para a Ilha do Pico trabalhar e depois encontrou aqui este proprietário destas vacas, José António Oliveira. E está há quantos anos a trabalhar para ele? Gosta do trabalho que faz? Eu já trabalho para ele faz em meio de 13 anos e o aranhar vacas para mim é da minha profissão, é o melhor que eu faço na minha vida. Quem faz para o gosto, tudo é bom. É para continuar? Não. Este ano para mim talvez vá ser o... E porquê? Várias rosas, o preço de loito, certas rosas. Não há feriados, não há domingos, não há chove, faz vento, a gente tem que vir sempre, isso é um trabalho que precisa custar-me um. E o leite está a um preço de tamanho. É mais vantajoso as vacas tirar o leite ou criar os bezerros atrás delas? Criar os bezerros é mais fácil de dar menos trabalho. Agora, trai o leite, isso tem que servir sempre, os bezerros tratem-se por suí. Os bezerros a gente pode estar na cama até às 9 ou 10 horas e as vacas de leite não. E isso para dar uma coisa, se não dá com regras, nada para seguir. E para tirar o leite é preciso haver bastante higiene, não é assim? Pois, a pessoa que tira leite, se perder pontos, não vale a pena sair de cá. Agora, tenho que ter higiene, tenho que ter limpeza de leite, leite com células boas, verduras boas. Se não for receber leite, há muitos que conheço para aí, a receber 18, 19, 20, nada para o gás alceio de cá. Quantas vacas está a ordenhar? Nesse momento é 20. Verão e inverno, é a mesma quantidade? Não, este ano foi o ano que eu ornei mais. Eu costumo ornear sempre 16, 17, 18. Este ano quis chegar às 20. Sim, mas no inverno e no verão é sempre a mesma quantidade de vacas de ornear? Quase sempre o verão é menos. A força é agora aqui até setembro, aqui é às 20, depois elas têm que secar, dão em parir. Tem que haver alguma vantagem em criar o gado para ordenhar, ou para fazer o queijo, ou o gado que é só para os bezerros a mamar? Há diferenças entre essas duas atividades? Ah, o gado de carne só dá o bezerro e a carne. A vaca de leite dá mais trabalho, tem mais despesas também, mas faz leia, tem o leite, tem a carne, tem iogurte, faz iogurte, faz queijo, faz manteiga, mais coisas que ainda me lembro. Dizem que vaca a vaca de leite no puico, para quê? A gente, então se fechar as fábricas todas no puico, o balé, o Alfredo, o Rui Amaral e a fábrica Montonha, a gente vai comer queijo e iogurte, isso é de São Miguel, vem o turismo aqui abaixo, faz como gostem tanto dos nossos queijos, então como é que vai sair? Há pessoas que têm vacas de carne, vão muita vez ali à fábrica, ah, morreu-me uma vaca e precisava de um coisinho de leite de croche para dar ao bezerro, se acabar as vacas de leite, acabou tudo, ah, morreu-me um bezerro da vaca dessa noite, se eu não tenho uns rins com a minha mãe para encerrar, se acabar as vacas de leite, acabou tudo, eu acho que o leite se acabar no puico é mau para todos, no puico encalca no arilho. A gente aqui, graças a Deus, desde que a fábrica me endereitou, todos os moedos, dia a um, iam estar na conta, muito ou pouco, mas sempre têm, agora já os bezerros, há deles aí que leva 4 meses para pagar, se a pessoa estiver descalço, se mais descalço fica. Sim, mas o bezerro, para ter, um bezerro já para deixar algum dinheiro, tem que ter vários meses para vender, não é assim? Muita, 8 meses para cima. 8 meses. E para ser, bom, é um ano, mas se até fazer um bezerro com um ano, também dá muita despesa. Pois, aí fica mais difícil de manter o negócio. Pois, a pessoa se não tiver bem de vida, para criar bezerros e esperar dinheiro e isso tudo, é mau. Os falo que a vaca dá despesa todos os dias também, mas também um bezerro, como é dizem para aí, ah, eu treinei um bezerro com um ano, deixou 400 quilos de carne, dá-me quase 2 milhas de subsídios. Mas até aquele ano, os não fazem a conta da renda da terra, a reação que eu como, o adubo que tem que ter nas terras e mais assim. Então, acha que a produção de leite na Ilha do Pico é uma coisa que não vai ter grande futuro? Acho que é pena, tem muita pena. A fábrica está bem montada agora, vai acabar porque as pessoas estão, o preço de leite não ajuda e dá mais trabalho. Uma coisa, é mais dispendioso manter as vacas no verão ou no inverno por causa da alimentação? É de inverno, de inverno tem que ter palha, para ser bom tem que ter palha, silho, milho e reação. Eu, no meu caso, estive aqui durante 3 meses a meter um saco de fibra prima de silho, porque o silho não tinha qualidade nenhuma, mas não é costume, mas tanto isso que tem, é mais uma despide. De verão, agora, daqui para lá, é erva e uma coisinha de silho e daqui a dia já acaba o silho e se é o reação e elas dão mais leite e menos despide. O que eu vejo aqui, e já o conheço há alguns anos, é que o senhor olha para este gado como coisa que fosse seu, penso que cuida melhor dele até que seja o dono. O dono é uma pessoa que é solteira, não tem filhos, gosta de ter isso e está bem de vida. Eu, é que adoro isso, é que meti isso, que ele não tinha nada disso aí, tive sempre carta branca dele para comprar e vir para comprar e fazer o que me quer, aqui está tudo, é aqui, é a minha mão, não é a mão dele, nem copiar para ninguém, aprendi que o ornou muito na terceira e adoro isso, tem pena que vou deixar isso, mas adoro muito isso. Eu vejo que faz isso por gosto. É, por gosto, e gosto, e gosto é isso, por gosto mesmo. Não tenho isso aqui só por ter. O senhor fala-me no irmão da terceira, quem é o seu irmão na terceira? O João de Tarraçado. Desculpe? O João de Tarraçado. E não está a pensar em regressar à terceira? Já estive para ir, mas nunca se sabe, a vida dá muita volta, e se for para ir, vou ter com o meu filho. E aqui no Pico, gosta só das vacas ou gosta de ir para as vinhas? As vinhas, só gosto de vinho. Mesmo não sei, mas gosto. Dicou-se só às vacas? A minha profissão sempre foi isso, e costumo dizer, toda a pessoa que faz tudo, nada sabe fazer. Mesmo entre vacas, há vacas que dão mais leite que outras? Há vacas que dão mais leite que outras, mas entra para pouco. E entra para a qualidade das vacas, e para fazer essas vacas que eu tenho aqui, eu vejo 11 anos, a examinhar, e fui comprar sempre alguns bons, não é só, assim, uma lavoura tem, um leite tem muito que se diga. A freguesia da criação velha, onde nós estamos nestas pastagens, é das melhores pastagens do Pico, ou há outros sítios aqui na ilha com boas ou melhor pastagem que esta? Eu nasci aqui, mas para aquilo que vejo, não. Tem as terras, prainhas também tem terras boas, são rocos. Aqui é, a minha opinião, é o lugar mais fraco de terras, é aqui para a nossa zona, aqui é bom para vinho. É mais pedra, não é? É só pedra. Já as terras, tem terra que mata seira, e são rocos, repraí, tem terras boas, piedade. A terra está a falar num lugar a seguir às lares da Ilha do Pico. É, e a piedade também tem terras boas. E há muita produção de leite nessas zonas? As terras há, e a magrelha, é o mais forte dessa ilha. Piedade já tem lá, dois ou três, o filho Manoel Alonso Alves, então a exploração, para mim é melhor depois, e é mais um ou dois, e eu se dizer que vão acabar, não sei. Aqui nesta frente, aqui nesta zona, sabe mais ou menos quantos pastores estão a ordenhar vacas? Ali na fábrica, se ainda estão em erro, são sete, aqui na nossa zona, e um é de São Mateus. É poucos pastores para os pastores que há com gado, não é assim? É poucos, e cada vez vai ficar a mente, porque já estão a ficar velhos e os filhos na casa. Os jovens não se importam de criar o gado, principalmente de ter ao leite, é? Para aquilo que vejo nessa ilha, e mesmo sem ser nessa ilha, vê-se pouco. Aqui na nossa frente, o que vejo aí é o filho ali do Alfredo, como nasceu, não digo o nome agora dele, e é o Jorge, não tem maninha, o 9. O que é que eles querem fazer? Os jovens hoje em dia, que abdicam-se mais a o quê? Computadores, estudoa, e telemólogos. Sim, mas depois, quando começam a trabalhar, qual é as áreas que escolhem mais? É áreas de trabalhar abriguado, hospitais, e coisas assim, não querem levar com chuva na cara, e gelo. Mas preferem a construção civil que ir para as vacas? Sim, o pessoal de hoje em dia quer trabalhar uma semana, tem a sua folga, sai às 5 horas, estão o sábado e o domingo inquiados, antes querem ganhar menos e te levar essa vida. Já eu não, eu trabalho aqui, só se ficar doente para não trabalhar o ano em dia.